Bom dia Sementes do Agro, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou trazer um conteúdo diferente aí, uma ferramenta que eu uso aí nos meus plantios, nas minhas colheitas, uma ferramenta muito útil aí que os americanos usam bastante, na Europa também é bem utilizada e está chegando aqui no Brasil com força, já faz uns três anos aí, quatro a mais, mas não é muito divulgado, principalmente aqui no Brasil, que as coisas são muito caras, essas ferramentas são um pouquinho mais caras, precisam de um investimento com GPS, máquinas que têm compatibilidade com o equipamento e esse equipamento foi lançado nos Estados Unidos, é o FieldView, alguém já ouviu falar sobre essa ferramenta aí? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês, para vocês aprenderem, tá? Ó pessoal, eu coloquei ali FieldView no Google, certo? Coloquei para pesquisar e apareceu isso aqui, ó, Climate Corporation. A Climate Corporation é uma empresa de agricultura digital que examina dados climáticos de solo e de campo, para ajudar os agricultores a determinar possíveis fatores de limitação de produção em seus campos. Aí, aqui tem o site oficial deles aqui, eu vou clicar aqui, certo? Aí, vai abrir essa página aqui no, do FieldView. Aí, eu vou fazer um login aqui, certo? Aí, eu já fiz o meu login e eu já tenho acesso aqui ao FieldView. Por quê? Porque eu assino o FieldView, certo? É preciso pagar uma mensalidade. Só que, como eu consumi os produtos da Bayer, esse é um programa da Bayer, foi lançado pela Bayer, eu tenho, eu consumi os produtos da Bayer e eu ganhei a assinatura, correto? Então, eu tenho todo o acesso aqui no meu computador. O que que acontece agora, moçada? Eu investi, eu investi num iPad, vocês podem ver aqui, ó, o que é um iPad. E eu baixei o programa no iPad aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. FieldViewCab, tá vendo? Então, esse FieldViewCab é o programa que vai rodar no meu equipamento lá na fazenda. Então, eu venho aqui e eu já armazenei, já plantei, certo? Aí, eu clico aqui nos meus equipamentos. Aí, eu tenho equipamentos aqui da John Deere, certo? Não sei se vocês conseguem ver aqui. É uma plantadeira. Opa! Aqui, ó, tá escrito aqui, plantadeira John Deere CCS 1113, 12 linhas. Aí, eu clico aqui nela aqui e vai estar todos os dados aqui. Eu configurei já, certo? Aí, tem o trator. Aí, eu coloquei tudo, tudo, os dados do trator. Você tem que colocar tudo, para que o GPS leia todos os dados. E aqui, eu tenho na colheitadeira, certo? Então, tem altura, altura do eixo, distância do eixo com a plataforma, para ficar tudo certinho. Certo? Feito isso, a gente começa a coletar os dados aqui. Então, eu tenho os mapas aqui da propriedade. Esse aqui é o talhão do gramadinho, que a gente chama. Aqui, eu plantei milho, milho verão, 2022. Aí, aqui tem um mapa de velocidade de plantio. Velocidade de plantio, certo? Então, eu tenho aqui todos os dados da velocidade de plantio, que está aqui no meu índice aqui. Está vendo? Então, eu posso monitorar a velocidade de plantio. Eu programei e falei para o meu colaborador, não planta mais que 4 quilômetros por hora. No máximo, 4,5 quilômetros a 5. Então, a gente pode ver aqui que todo o plantio foi na média de 4 quilômetros por hora. Aqui, está no verdinho. Entendeu? Está entre 3,1 a 4,3 quilômetros por hora. Então, eu posso monitorar aqui a velocidade de plantio. Agora, eu quero ir na população. População. É qual a população que eu plantei? Então, tem aqui a população. Em amarelo, está 62 mil a 70 mil plantas. Eu joguei mais sementes aqui. Está entre 70 mil a 78 mil sementes. Está vendo que está mais verdinho? Então, eu consigo monitorar tudo. Agora, eu vou para outro talhão. Talhão do alto. Talhão do alto. Na sede aqui. Está vendo? Então, aqui, população. Agora, é a soja. Soja. Vocês podem ver que é a soja. Soja. População. Então, a população ficou... Eu joguei 13 sementes a 14. 13,8. Então, ficou uma população de 250 a 300 mil plantas por hectare. Que é esse verdinho mais claro aqui. Então, eu clico aqui. Vocês podem ver na figura. Eu vou clicar aqui. Vai piscar ali. Está vendo? Então, a maioria ficou entre 250 a 300 mil plantas. Agora, eu vou para o outro talhão. Talhão da saída. Então, o talhão da saída aqui. É esse verde escuro. Certo? Então, a população ficou em... 170 mil plantas por hectare. Eu posso modificar aqui. Modificar. Eu clico aqui. Editar. Então, eu ajusto aqui. 170 mil. Eu vou aumentar para... 200 mil. 200 mil. E o mínimo... Mínimo, 180 mil. Salvar. Olha, ele já ficou vermelho. Entendeu? Então, ficou entre 180 mil... 180 a 183 mil plantas. Certo? Aí, eu não quero ficar com tanto... Tanta diferenciação aqui. Eu diminuo as casas aqui. Eu coloco... 4 casas. Salvar. Então, ele colocou ali. Mas, mesmo assim, ficou entre 180. Aí, eu clico aqui. Ele vai piscar. Opa. Ó, tá vendo? Ele piscou. Então, é isso. É uma das vantagens que eu consigo monitorar todos os meus dados. Certo? População. Data de plantio. Ó, data de plantio. Então, o laranja eu plantei no dia 22 de outubro. E o azul, que foi esse restinho aqui, eu plantei dia 23. Então, eu tenho todos os dados da minha... Da minha área, da minha fazenda, entendeu? Talhão, vagem. Mesma coisa, ó. Data de plantio. Certo? Data de plantio. E é isso, ó. Velocidade de plantadeira. O que mais? É... População. População. Então, eu jogo... Conforme eu vou plantando aqui, aí eu venho pra minha casa e eu atualizo o meu iPad. Automaticamente, ele vai sincronizar. Sincronizar aqui, ó. Cloud Syncro. Tá vendo ali? Ele vai sincronizar e jogar os dados na internet. Automaticamente, ele vai jogar pro meu... Pro meu computador. Certo? Ele vai estar atualizado aqui. Então, eu clico aqui. Tá, ele é um alto. Ele tá atualizando. Então, ele atualiza. Joga os dados aqui no meu computador. E através dos dados que eu tenho, eu vou monitorando... Toda a minha área. Toda a minha área. Certo? E... E eu também posso monitorar... Os produtos que eu apliquei. Certo? Os produtos... Que eu utilizei. Os produtos... Que eu vou pulverizar. Bom, um exemplo aqui, ó. Aqui tem um dado aqui, ó. Tratamento... De sementes. Certo? Eu usei dois tratamentos aqui, ó. Tá aqui na legenda aqui. Então, eu clico na legenda. Vai aparecer aqui, ó. Solos... Mais action... Mais boro... Mais nem alt. Aí, no azul. Que produto que eu usei no azul? Solos... Action... Boro... E nem alt. Entendeu? Então, os tratamentos... Tá tudo também... Colocado aqui, ó. Então, vamos lá... No gramadinho... Que é o milho. Que tratamento que eu usei no milho. Tá aqui, ó. Tudo armazenadinho aqui, ó. Boro... Enzimic... Enzitrick. Boro... Enzitrick... O Enzitrick... E o Kingfall. Tá vendo? Então, esses são os produtos que eu utilizei no tratamento de semente. Perfeito, pessoal? Então, eu tenho todos os meus dados aqui através do FieldView. E isso vai me fazer ter o controle e o quanto que eu estou produzindo por talhão. Correto? É uma ferramenta muito útil na agricultura hoje. Então, eu incentivo vocês a estudarem, dar uma pesquisada aí sobre o assunto. E quem tiver a oportunidade aí, investir nesses equipamentos, nessa plataforma aí que é muito boa. E depois, na colheita, eu vou... Eu jogo o meu mapa aqui e eu vou saber aonde, qual talhão que eu estou colhendo mais e qual talhão que eu estou colhendo menos. Entendeu? Ele vai me mostrando todos os dados na colheita. Perfeito, pessoal? Aí, eu coloco aqui, ó... Um exemplo aqui, rapidinho, para não ficar muito longo. Análise aqui, ó. Análise. Aí, eu tenho aqui do plantio. E eu tenho da produtividade. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou falar rapidinho aqui, ó, tá vendo? Eu tenho dados da produtividade por talhão aqui, tá vendo, ó? Então, todo o sistema aqui vai me dar os dados, ó, conforme eu vou colhendo, ó. Então, eu colhi 70 hectares, colhi 5 mil sacos, a umidade foi em média 13.6. E eu colhi seco, ó, 5 mil sacos, média do talhão, 71 sacas por hectare. Ele já me dá tudo aqui, correto? Beleza, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Isso aí é mais um vídeo aí do Semenzo Agro. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, deixe um like aí, compartilha. E quem não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus.